Aplausos Aplausos Um palco no meu odo O graal, o negócio é o seguinte Olha, nós conhecemos de tempo, gente, pra quem não conhece, eu fui uma das ex-pichulinhas dele, esse nome não é árabe, mas montou um harém fenomenal antes de se casar, depois do casamento eu tive uns pulinhos, né, que você me contou, pouquíssimos, 35 só, pouquíssimos, mas é o meu pichuco esse, e eu só fui uma das pichulinhas dele, a gente se conhece desde a época que nós andávamos de polemã, você lembra, na rua Mafalda, a gente escorregava aquela rua todo dia, aquele barcãozinho atrás da sua casa não existe? Não, não tá mais nada, não, esse foi o nosso primeiro ninho de amor, o barcãozinho, você lembra disso, lembra, Joel? Quem tá assistindo o Pantanal? Quem tá assistindo o Pantanal? O Joel, você não falou de Pantanal, meu. As aventuras de Jove, Juma, Rio do Pantanal, é pouco! Eu e Joel fizemos no Rio Prainha, que tinha um morro maravilhoso, a gente subia naquele morro, Lua? Perdió, é, então, Rio Prainha, então... Eu tô com 50 anos, quase igual a você, mas eu não tô desmemoriada ainda, Joel, eu lembro de tudo perfeitamente, Petioga, aquele morro maravilhoso, a gente subia Lua inteiro, eu e você, até o dia que a gente se pincou do Bahampa. Nossa, foi uma tragédia aquilo, gente, mas faz parte da vida, né? E aí, Joel, nossa, já faz uns três anos que a gente se pincou, né? Um grande recomeço e um grande estilo, porque você merece o meu amor. Queremos que você saiba que te adoramos do jeitinho que você é. Simples, humilde, parceiro, alegre, lindão. É também um exemplo de lealdade, otimismo, garra e companheirismo, aqui na GMP2, e é por isso que você faz parte dessa história. Não poderia ser diferente, porque você estava aqui quando tudo começou. Muito obrigado por tudo isso. Que Deus esteja sempre na sua vida, porque nós temos você no nosso coração, ontem, hoje e sempre. Parabéns pelos seus cinquenta anos, olha, todas de ouro, olha que lindo, responsabilidade. Muitos bem vividos. Estamos juntos rumo aos cem anos. Um pouquinho de capuaba, ou de codorna, gente, chega lá. Porque você é o nosso Joel. Um grande abraço, família Naújo, família Silva, família GMP2. Um grande abraço, família GMP2, 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 família